Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou agora pela manhã a liberação de 88 milhões de reais para o aeroporto de Ribeirão Preto em São Paulo. A repórter Mara Kenup acompanhou e tem as informações. É com você, Mara. É isso mesmo. Olá, Carolina. É isso mesmo. Bom, o termo para a realização de obras no aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto em São Paulo foi assinado agora de manhã aqui no Palácio do Planalto com a presença do presidente Michel Temer, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do ministro dos transportes, Maurício Quintela, do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira e de políticos da região. Bom, o projeto prevê a ampliação do terminal de passageiros, da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves. O ministro dos transportes, Maurício Quintela, destacou que é mais um passo para a modernização da aviação regional. O objetivo do programa é pegar um aeroporto de uma determinada região, retirar suas restrições, fazer o balizamento noturno para que se possa ter voo à noite, ampliar os terminais de passageiros para aumentar a capacidade, igualar a pista com o pátio, fazer taxiways, melhorar o sistema de incêndio, ou seja, tirar as restrições e ampliar a capacidade desses aeroportos e gerar conectividade com os aeroportos maiores. O movimento no aeroporto de Ribeirão Preto é de mais de um milhão de passageiros por ano. É o maior aeroporto regional do país. A intenção com as obras é internacionalizar o aeroporto. O presidente Michel Temer destacou a importância das obras para a aviação na região. Vamos ouvir. Ribeirão Preto já é uma cidade de grande prosperidade. Este gesto vai ampliar ainda mais a prosperidade de Ribeirão Preto. Livros didáticos, de literatura, dicionários e até material em braile. A cada ano, o Ministério da Educação trabalha para que os alunos de escolas públicas de todo o país tenham acesso a material pedagógico de qualidade. Em 2017, o Programa Nacional do Livro Didático completa 80 anos. Nas escolas, as equipes pedagógicas já estão escolhendo os livros que vão chegar às salas de aula no ano que vem. O Programa do Livro Didático é uma política pública que amplia o acesso dos alunos a materiais didáticos de qualidade. É o que explica esse professor, que ainda considera que o acesso gratuito aos livros diminui o abismo social entre alunos da rede pública e da rede particular. O nosso aluno, geralmente, da rede pública, não teria condição de adquirir uma coleção dessas de livros para cada disciplina. Então, esse programa é uma política pública que vem trazer essa qualidade para o ensino. Os livros são materiais importantes, tanto na sala de aula, quanto na vida dos estudantes. Ele vai ter os textos, ele vai ter as imagens, ele vai ter todos os cálculos, as fórmulas matemáticas, as fórmulas de física, de química, enfim. Ele tem todo um acervo nas mãos dele. O Ministério da Educação adquire e distribui o material para os alunos de todos os anos de ensino. Só em 2017 foram distribuídos 150 milhões de livros para 40 milhões de estudantes. O investimento chegou a quase 2 bilhões de reais. Essa escola de Brasília recebeu mais de 200 livros do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. Esse material vai ser usado pela equipe de professores na escolha das coleções adotadas para cada disciplina. E no início do próximo ano, o aluno recebe o material completo para estudo. E para o governo, a participação do professor é essencial na avaliação do material que vai ser usado. O Programa do Livro do Brasil, sem dúvida, é um dos programas mais elogiados internacionalmente. É o maior programa onde existe a possibilidade de o professor encontrar o livro que é mais adequado à sua realidade. As escolas de ensino médio têm até o dia 4 de setembro para informar os materiais escolhidos ao Ministério da Educação. O registro deve ser feito pelo diretor da escola no sistema do programa. Caso ele ainda não tenha senha, deve fazer uma solicitação para a escola na Secretaria de Educação. Saber se comunicar em diferentes línguas é decisivo para muitas carreiras. Para estudantes e professores universitários, entender, ler, escrever e falar vários idiomas é especialmente importante. E ajuda na internacionalização do ensino superior brasileiro. Por isso, o Ministério da Educação abriu mais um edital do programa Idiomas Sem Fronteiras. Que tese você escolheu do exercício 2? Eu escolhi o número 8. Nesta turma da Universidade de Brasília é assim, não se fala português. Alunos e professor conversam na língua mais usada no mundo, o inglês. A carioca Letícia tem 24 anos e está no segundo semestre de enfermagem. É também o segundo módulo do programa que a estudante participa. Para ela, o curso é um diferencial. Na área científica, artigos em inglês são mais interessantes. As pessoas veem com bons olhos, nacionalmente e internacionalmente. Então, eu acho que vai agregar no meu currículo. Colega de Letícia e também aluna na UNB. A brasiliense Kaoro é doutoranda em linguística. Fluente em português e japonês, ela acredita que o domínio de um terceiro idioma vai abrir portas. Eu quero melhorar o inglês para poder fazer um doutorado sanduíche. Estudar algum período nos Estados Unidos para desenvolver minha pesquisa. As turmas aqui da Universidade de Brasília fazem parte do programa Idiomas Sem Fronteiras, que incentiva a aprendizagem de línguas estrangeiras, como inglês, espanhol, japonês e até mandarim. Os cursos são de graça porque o Ministério da Educação tem parcerias com universidades em todo o país. Só aqui na UNB são atendidos pelo menos 400 estudantes todo semestre. E o Ministério da Educação divulgou um novo edital do Idiomas Sem Fronteiras. São vagas para cursos presenciais de alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e de português como língua estrangeira. Podem participar alunos de graduação, mestrado, doutorado, além de professores e corpo técnico-administrativo de universidades federais cadastradas. Para cursos de 16 horas a 48 horas, o prazo de inscrição é até 31 de agosto. As inscrições são feitas pela internet. A gente precisa virar uma universidade internacional. A gente precisa ser capaz de atrair estudantes e pesquisadores de outras universidades para as nossas universidades brasileiras, assim como permitir que nossos alunos de graduação, de pós-graduação e nossos professores, pesquisadores, possam também participar de pesquisa e ensino em extensão fora do país. O programa beneficia também quem está se formando. Os professores do Idioma Sem Fronteiras são selecionados na própria universidade e passam por capacitações. Para o estudante de letras inglês da UNB, Felipe, a iniciativa é uma oportunidade de aprender mais. Em várias turmas, há vários alunos que são doutores, professores da UNB e eu sou graduando. E para mim é uma oportunidade muito boa. Aprendo bastante e é um jeito de me aperfeiçoar. Porque eu pretendo também seguir na carreira acadêmica, na minha área de letras. Então, para mim é uma oportunidade muito boa. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.